Música Na sessão desta quinta-feira, dia 10 de agosto, o deputado Fabiano Dalluz ocupou a tribuna para falar da expectativa pelo início das obras de recuperação das rodovias estaduais anunciado pelo governo do estado Na sociedade a expectativa é de que todas as obras serão atendidas pelo governo do estado todas elas serão retomadas, mas provavelmente isso não vai acontecer agora é importante o governo do estado dar um passo para iniciar essas obras de rodovias porque nós já estamos no mês de agosto, a situação é preocupante agora nesse período de chuvas está piorando ainda mais a situação eu recebi ontem alguns vídeos de trechos de rodovias estaduais com carros atolados, com veículos que saíram da pista por conta dos buracos e das chuvas então não há mais o que se falar agora é hora de trabalhar então a expectativa nossa é enorme com relação ao que vai acontecer O parlamentar também fez um alerta sobre a expectativa dos jovens em relação ao programa Universidade Gratuita Nas instituições da CAF, que são 13, 14 universidades nós temos 75 mil alunos em torno disso e nas universidades, faculdades particulares nós temos 300 mil alunos então o que tem direito ou que se enquadram nas instituições de ensino que vão aderir à universidade gratuita são 375 mil alunos só que o programa, deputado Antiedi Lunelli, começa esse ano atendendo até 28 mil alunos isso é menos do que 10% da população educacional ou seja, dos estudantes das universidades e ele vai chegar em 2026 a tendência é chegar a 70 mil alunos ou seja, 20% de todos os estudantes que estão em faculdades particulares ou do sistema CAF e muita gente não pagou faculdade não pagou mensalidade muita gente está esperando os editais que saíram agora mas agora é que vai haver eu vi que a publicação final vai ser só lá no mês de setembro então tem muitos jovens na expectativa e que não vão conseguir aderir porque nem todos vão ter 100% da faculdade paga muitos vão conseguir 20% de bolsa 30% de bolsa 40% de bolsa e eu não sei como está para vocês colegas deputados mas são muitos estudantes ligando pedindo estão com dificuldade querem aderir ao programa porque agora a universidade vai ser de graça e realmente no imaginário das pessoas quando a gente fala o programa universidade gratuita dá a entender que quem está na universidade vai ter a faculdade 100% paga vai ter a mensalidade paga e isso não vai acontecer O deputado Maurício Peixer se pronunciou em resposta às observações do deputado Fabiano da Luz Universidade gratuita só teve dois votos contra um mais ideológico e o outro não sei porquê mas nós demos a digital nossa quando nós aprovamos nós concordamos com aquilo que a gente fez e aí vem o outro papel do executivo do legislativo que é a cobrança a fiscalização isso é importante agora deputado Fabiano não vai ser 75 mil pessoas em 2026 vai ser 90 95 mil pessoas por que alunos porque a cada uma a cada quatro alunos dados pagos pelo governo a universidade vai dar um então isso vai aumentar bastante vai chegar a 90 e pouco e essa é a ideia essa é a ideia do programa não é para 100% e hoje as redes sociais elas são muito rápidas no nosso tempo no meu tempo aprovava um projeto a boca pequena que falava que tinha e desvirtuava tudo daí chegava a informação errada lá na ponta mas hoje os estudantes estão bem atentos eles sabem o que aconteceu aqui o parlamentar também falou sobre o investimento de um bilhão e meio de reais que o governo do estado deve fazer para a recuperação das rodovias estaduais as estradas como foi bem dito aqui pelo deputado Fabiano estão esburacadas assim como diz o governador Jorginho tem buraco esperando para entrar onde está pavimentado de tanto que tem mas aí não é desse governo já vem do governo passado isso já vem de algum tempo a falta de manutenção de estradas a falta de recuperação das estradas deveria ter sido muito cobrado lá atrás e não foi mas o governo promete uma fiscalização muito dura vai rever vários contratos isso é importante dizer contratos que foram feitos de forma errada licitação posta as ganhas e que foram valores extrapolantes extrapolaram os limites e que vão ser refeitos nós estamos no caminho certo o deputado Lucas Neves ocupou a tribuna para lamentar a ocorrência de mais um acidente com morte na BR-282 na manhã desta quinta-feira e aproveitou para reivindicar mais atenção com a rodovia federal que corta o estado as terceiras faixas são extremamente importantes e urgentes para que a gente consiga trazer um pouco mais de segurança quando eu vim essa semana no período da noite mais uma necessidade precisamos de um reforço na sinalização da rodovia o famoso olho de gato que precisa estar no asfalto para sinalizar de forma adequada a BR-282 então eu faço esse comentário aqui diante de mais uma tragédia que se abate aos motoristas da BR-282 e mais uma tragédia que ocupa as páginas dos jornais para reforçar um compromisso uma pauta que não é uma pauta da Assembleia Legislativa não é uma pauta da bancada da Serra não é uma pauta deste deputado mas é uma pauta de Santa Catarina quando a gente fala de BR-282 da espinha dorsal do Estado e que precisa de recomposição asfáltica que precisa da construção de terceiras faixas de viadutos de vias marginais nas áreas urbanas nas áreas urbanas e também de reforço na iluminação na sinalização aliás desta estrada que é tão importante para o nosso Estado para desenvolvimento da economia para que as pessoas possam exercer o seu direito de trafegar com segurança em Santa Catarina em Santa Catarina em Santa Catarina em Santa Catarina e aí Obrigado.